Música Alô, meu nome é Maurício Cobrúcio, sou jornalista. É um livro que deu uma guinada, que virou a minha cabeça. Se chama Dicionário Casar. Ele é um dicionário, em dois volumes. Procura esse livro, vai dar um sacode na sua cabeça. Meu nome é Carlos Gerbazi, eu sou professor, faço filmes. O livro que mudou a minha vida foi Os Doze Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato. Foi muito divertido, porque eu tive contato com toda a cultura grega, com a mitologia. E a maneira como o Monteiro Lobato armava suas histórias, parecia que ele estava escrevendo para mim. TVE e FM Cultura na teira do livro. Apoio Cultural, Detran RS, em defesa da vida. E Banrisul, apoiando a cultura na Fira do Livro 2011. Música 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 Música